O vídeo que a gente veio trazer uma notícia que para mim é uma novidade, para o Gaúcho também. Primeiro eu vou apresentar o Gaúcho, o meu amigo piloto do Milha Tom, piloto do Tatu Bola, que foi o primeiro carro dele para a pista, o Gaúcho. E hoje, rapaziada, a gente está aqui para conversar, o Gaúcho está comigo no canal já faz uns 4 ou 5 anos, a gente já se conhece logo no começo que eu comecei a andar, o Gaúcho sempre esteve auxiliando lá comigo, só que a gente tem aquela amizade de longa data, não o negócio de hoje. E ele me concedeu a permissão de eu poder dirigir esse Fulca dele, só que eu queria que ele contasse um pouco da história do Fulca, o que o Fulca é para ele, porque eu estou filmando, estou falando assim, porque para mim é uma grande oportunidade. Eu sempre tive meus carinhos de rua, mas nunca tive, dirigir um carro de pista totalmente diferente. Então eu estou com a expectativa bem alta, resolvi passar por aqui pelo YouTube para vocês, e vim conversar com o nome do carro, porque ele está tocando tambor para mim dançar. E aí, então, o que você fala para a coisa aí, dá uns 3 anos e meio que a gente tem medo, é um carro que praticamente foi feito aqui na Alcerno, só a carcaça dela que a gente conseguiu lá no trânsito, eles andavam lá e estavam lá, então a carcaça veio o câmbio, o motor foi feito pelo deporte, nesse funcionário mesmo que mexia nessa parte de arrancar, um cabeçote foi feito aqui na Alcerno, quando eu não vou comprar um carro velho, ele usa pistão original, usa biela forjada para 800 cavalos, e o resto desse carro é todo original, fora o câmbio, que é um câmbio BF forjado, sincronizado. Ele usa 8 bico de 160 libras, usa uma turbina Master Power, é gerenciado pela MFP 550, usa pneu AG 24.0008 Power 15, e é um Fusca básico, é um café com leite que ele me traz alegria, é um carro que eu considero assim nunca me desfazer dele, até eu quero ver meus filhos andar nele. Já pegamos bastante, eu trazido primeiro o carro a cair da rua, foi a equipe que começou mesmo. Começou em Maricato, pneuzinho Toyo, a gente partiu com este, andando em Londrina, já andando em Campo Morão com ele, então o carro que já largou de 1.5, virando 7.2 em Londrina. Então, e é um carro que você acompanhou, tipo assim, você montou ele desde do zero, né, você acompanhou todos os passos dele. Mas monta, você tem a parte reta dele, o primeiro acervo foi feito com a nossa filha, depois do tempo ele voltou, depois do acervo, que terminava baixando bastante o tempo dele, foi pintado aqui, foi pintado aqui. Então, tipo assim, a gente que tem um carro de corrida, a gente tem um apego legal no carro, assim, um negócio que vai dinheiro, vai tempo, vai amor, a gente faz porque gosta, né. Então, assim, eu estou muito feliz e quero agradecer o Gaúcho que está me dando essa oportunidade, e a gente vai estar andando junto, ele vai estar me treinando. Eu, na realidade, nunca tive um contato com um carro de corrida, e muito menos o pneuzão Sleek, né, Sleek, pneuzinho de 4.5, já é uma coisa mais, é uma coisa diferente na minha vida. Então, eu vou trazer, como sempre a gente faz, trazer essa experiência aqui no canal, e o Gaúcho tem esse FUCA, que é o Milhaton, e hoje ele está como o carro principal dele, né, Gaúcho? Esse é o carro que está analista, a gente participou agora no Armagedon, em Porto Alegre. Foi uma sensação surreal de acelerar lá. Lá é o palco, né, é diferente, né. É um carro que tem potencial de ir na mesa, que também tem um cavalo. E ele é um carro que, tipo assim, ele já tem história, né, com esse carro, ó. Ele, tipo assim... Foi, o Clayton tem esse carro como um filho dele. Sim, é, tanto que ele acompanha até hoje o carro, né. É um parceiro, não deixou de ser parceiro do Gaúcho pela compra do carro, eles até hoje acompanham o carro, né. E é um carro que já andou na carro cinco segundos, abrindo o completo. E nós estamos no mesmo passo, velho. Nós fizemos upgrade e VPL é o embreagem. É, é um canhão, é um carro nervoso. E agora a gente vai estar junto no mesmo rolê. Próximo evento do VPL é o ano que vem, eu vou ter esse tempo para me treinar, para me dar uma adaptada de carro. Vou colocar um steak skin aqui, hoje eu já manobrado nele aqui. Com certeza, né, as pessoas não as mesmas vão poder Siempre? Novamente dele porlusive. E agora você ficar com certeza. A gente não está muito tranquilo com interessante. Sigur Karen, em eu não precisa. Muita, você tem que aprender deprindo 1 de setembro. Sometimes lagamos para drove Driver. Mulher, dentro povo daagem lenda de tomão de tamanho dos anos que voa, e fazer alguma coisa para resolver algumas coisas para ajudar a lidar com a manual de um到了 segmento. A gente já lavou ele, deu um talento, vou estar cuidando, ajudar a cuidar dele, porque ele estava ficando guardadinho ali, né, Gaúcho? Estava bem coeradinho ontem. É, fora eu, mas eu também era o que ele não ia dar fruto da toboa. Então, é isso que é importante para mim, é um carro que ninguém nunca tocou, né, Gaúcho? O Gaúcho está me dando essa oportunidade, eu não posso decepcionar, entendeu? E só que a gente está aí para fazer o nosso melhor, e agora, esse ano vai ser 2024 para o México, né, Gaúcho? Esse ano a gente está começando pesado, a gente vai ter bastante carro rodando. 2024 eu vou estar entre os top 5 da 44, e eu vou tentar me pular lá com o Gaúcho, vamos ver se tudo vai correr bem, e é isso aí. A partir de agora, o Milho, desculpa, cara, eu me perco dos dois carros, que a gente trabalha tanto que os dois é milho, é o Tatu Bola. Mas agora eu vou estar filmando mais o Tatu Bola aqui, ele vai estar um pouco mais presente no meu canal, a gente vai trazer um conteúdo com ele também. E vou pedir para vocês acompanhar mais a gente no Instagram. No Instagram a gente traz mais coisa diariamente, o YouTube soltando um vídeo lá a cada 3, 4 dias, mas no Instagram, tanto do Milha Tom, quanto do meu, a gente está soltando bastante conteúdo lá, falando dos carros, a gente se preparando. Então, tipo assim, a gente mostra uma coisa por fora das pistas, entendeu? O pessoal diferente assim mostra mais o pessoal arrancando, a gente está mostrando por trás como que é, como a gente faz, como a gente se prepara. Então, rapaziada, acompanha nós, é isso aí. E não tenho muito o que falar, porque eu falei, o Gaúcho me deixou sem palavras, porque eu fiquei muito feliz, porque na verdade foi um sonho que eu tive com esse carro aqui. Eu sonhei, teve um dia lá que eu estava mexendo tanto com esses carros, ele limpa, põe a carro e vai para o Marjoram, mas tem uns 2, 3 dias que mexer com o Cusca. Aí, esses dias eu sonhei que eu e ele ia andar e nós empareávamos os 2, os 2 Cusca. Aí eu contei para ele a história, né? Eu falei, o Gaúcho, você acredita, mano? Eu sonhei que nós 2 tocavamos o Cusca. Você pegava o Milha, eu pegava o Tato Bola. Aí ele catou e mandou um Bora para mim, mas eu não estava esperando, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei bem chocado com a resposta dele e vamos estar mostrando para vocês aí. Ele vai me treinar, vai me mostrar tudo. É isso aí, né, Gaúcho? Vai acelerar com força, agora fazer por merecer, né? Eu vou acelerar com força, né? Ele vai me ensinar, eu vou colocar um trecho do Fucca, desse Fucca que eu estou empinando para vocês no meu último evento. Por isso, tipo assim, ele é um carro, olhando aqui, ele é assustador e ele é mesmo, entendeu? Então, rapaziada, vamos estar com os Fucca representando. E lista 44, aguarda nós que nós estamos chegando, hein? Estamos chegando pesado esse ano e não estamos uma brincadeira, né, Gaúcho? Era mais um Fucca que vai entrar na lista 44, tá ligado aí. Então, rapaziada, se prepara aí, ajusta o Futec, ajusta o carburador que nós estamos chegando, beleza? E, Gaúcho, agradeço pela parceria e tamo junto, rapaziada. Valeu! E aí E aí E aí E aí